Os quatro tipos de modéstia, assim, apenas uma noção geral, na próxima aula a gente vai continuar a ver essas noções de modéstia, que basicamente é a virtude da humildade, são tipos de modéstia, a virtude da humildade, da estudiosidade, movimentos exteriores e a modéstia da apresentação externa. Então, para São Tomás, a temperança, ela consiste na moderação daquilo que é mais difícil, que são os prazeres do tato, e que a modéstia é aquilo que é menos difícil, vamos dizer assim. Então, ele considera basicamente que a humildade são casos que pelo menos a gente não tem tanta dificuldade em relação à temperança, o que não quer dizer que ele não tem o seu valor, porque a virtude da humildade é uma virtude muito importante, e as outras, também a estudiosidade, também a moderação em relação aos movimentos exteriores e a apresentação externa, são virtudes importantes, só que ele trata como algo mais intenso, mais difícil, essa inclinação aos prazeres do tato. Então, como essa inclinação aos prazeres do tato, ela é forte, então é necessário que haja uma luta, vamos dizer assim, pela própria disposição da virtude. Provavelmente, pro virtuoso, o virtuoso age bem com facilidade e prontidão. Ele tá falando em relação àquela atitude, né, da ação. Mas ainda que o virtuoso faça com facilidade e prontidão a situação virtuosa, existe uma dificuldade objetiva naquela ação, que para alguém que não é virtuoso, pode até fazer objetivamente aquela ação ali boa, mas ele, eventualmente, ele faz sem a facilidade e prontidão, que é a própria do virtuoso, como a gente viu. Obrigado.